Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei um caso de raquitismo ativo. Temos aqui essa radiografia AP de membros inferiores de uma criança, veja que há um geno varum, né, esse abalbulamento aqui da região do joelho e você observa claramente nas metáfises aqui do joelho, tanto no fêmur quanto na tíbia, que há essa extremidade pontuda, há um alargamento metafisário, né, esse diâmetro aqui está maior do que deveria ser, há essas pontas bem proeminentes aqui nas margens, veja só, e há irregularidades aqui na metáfise, né, na região óssea onde fica a placa de crescimento, essas irregularidades, esse alargamento e esse aspecto em taça, né, forma essa concavidade aqui com aspecto em taça. Então, são achados típicos aí do raquitismo, pode ocorrer em qualquer metáfise, mas é mais frequente nos joelhos e nos punhos, são os locais mais frequentes, ok? Então, um caso típico aí de raquitismo. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo!